Fala galera, ligado no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, hoje com a primeira resenha de 2022, nos últimos dias apenas entrevistas exclusivas, alguns cortes, vocês devem ter reparado também que a minha voz não tá das melhores, peguei uma gripe das brabas, ainda não tô 100% recuperado, tô me cuidando, mas o dever me chama, então cá estou novamente, e hoje pra falar sobre o futuro de Justin Poirier, que há menos de um mês foi finalizado por Charles do Broncos, perdeu a chance de se tornar campeão do mundo, mas não quis saber de história triste ou ficar sentado, já tratou de resolver o seu futuro logo nos primeiros dias de 2022, e a escolha do diamante vai de encontro ao seu, podemos dizer, novo perfil, que de um tempo pra cá tem optado pelas lutas onde as cifras falam mais alto do que o mérito esportivo, vocês se lembram bem que no começo do ano passado, no primeiro semestre, ele abriu mão do cinturão pra poder fazer duas lutas milionárias contra o Conor McGregor. Pois bem, agora ele simplesmente resolveu ignorar por completo o ranking no peso leve, onde ele é o número 2, e resgatou o nome de Nate Diaz, que não aparece nem no top 15, e sequer tem atuado com 70kg nas últimas lutas, mas é o nome mais rentável e popular que ele tem pra abraçar no atual momento. Durante uma entrevista a um canal aqui do YouTube chamado Ted Atlas, o diamante se mostrou bastante empolgado com a oportunidade que o UFC ofereceu, embora ainda não tenha uma data concreta, deve acontecer muito em breve. Se liga, abre aspas. Eu não vou segurar a minha língua, é o Nate Diaz. Eu não vou dizer qual card, não vou dizer a data. Ele disse algo como, vamos fazer isso. E eu disse, ok, eu luto com ele neste mês. E eu disse sim, agora nós estamos esperando por ele. Fecha aspas. Confesso pra vocês que no primeiro momento eu torci o nariz pra essa informação, não fui muito com a cara dela, porque se a gente olhar a nata do peso leve, ainda temos bons casamentos a se fazer, né? Rafael dos Anjos, Tony Ferguson, Michael Chandler, até o Gregor Gillespie, todos os nomes estão, desses que eu citei, estão sem par no baile, estão livres, e na teoria, convenhamos, né? Daria um encaixe técnico contra o Dustin muito mais equilibrado. Até porque, perto de completar 37 anos e com apenas duas vitórias nas últimas cinco lutas, Nate continua sendo um bom lutador. Mas ele dificilmente vai fazer frente a algum top 5 e já mostrou isso. A luta contra o Leon Edwards, tirando aqueles segundos finais em que ele encaixou um golpe singular e balançou o jamaicano, levou um passeio até certo ponto constrangedor durante a luta inteira. Isso sem contar que o Nate Diaz não é um peso leve há mais de seis anos. A última vez que ele pisou no octógono do UFC com 70 quilos foi no já distante dezembro de 2015, quando ele venceu o Michael Johnson, de lá pra cá, foram cinco vezes que ele apareceu pra atuar e todas foram como meio médio. No entanto, embora tecnicamente essa luta não me atraia tanto, ela passa a ser bastante compreensível se analisarmos por outra ótica, por outros pontos. O primeiro é justamente essa questão do peso. Dustin tem falado recentemente com certa frequência que quer se testar com 77 quilos, então, de repente, é uma boa oportunidade pra ele subir pros meio médios e ver como que o seu corpo responde na nova divisão. Outra questão é o timing. O Poirier é um cara inteligente e sabe que não vai receber a chance pra disputar o título novamente tão cedo, até porque atualmente temos pelo menos três nomes à sua frente. Justin Gaeth, o vencedor de Isla Makachev e Benil Dariush e Conor McGregor, que é o grande desejo do Charles Dubron, que se a gente sabe que se o irlandês quiser bater o pé, ele vai furar a fila e não tem nem conversa. Então, a luta contra o Nate Diaz serve pro cara se manter ativo, embolsar uma bolada, ele deve receber mais, porque é uma luta que vai vender mais do que as outras, e também, na teoria, evitar um casamento que possa trazer maiores complicações, como, por exemplo, um Michael Chandler da vida, é o caminho que ele tem optado ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, e eu não julgo, tá? Ele tá na dele, tá certo, vai ganhar mais grana, é apenas uma constatação. Dinheiro no bolso faz bem e faz parte do jogo, tá valendo, até porque, embora ele tenha optado por esse caminho algumas vezes, ele já enfrentou todo mundo que poderia, provou que é, sim, um dos melhores do mundo. Em relação ao bad boy americano, como não poderia ser diferente, assim que ouviu o nome dele, a anteninha pitou, ele foi até as redes sociais e, de maneira irônica, comentou, e sobrou até pro Charles Dubronx. Se liga no que ele escreveu. Eu acabei de falar com o UFC, eu quero lutar o mais rápido possível, mas eles disseram que o Dustin é uma merda e eles não querem fazer isso. Desculpa, Dustin, você é péssimo, espero lutar o mais rápido possível. Vamos tentar fazer isso. Charles Oliveira, você também é horrível. Fecha aspas. Com seu jeitão peculiar de ser, Nate Dias deu sinal verde, então podemos ter um caminho quase definido, e eu digo quase, porque se tratando do bad boy, sabemos que as coisas mudam do dia pra noite, nada é fácil, nada fica definido. Recentemente, nas últimas semanas, nos últimos meses, ele concordou verbalmente em enfrentar o Vicente Luc também. Falamos aqui dessa luta, tava todo mundo achando que ia acontecer, e do nada, acabou. Esfriou, ninguém mais fala sobre esse duelo. Portanto, vamos ficar atentos e acompanhar de perto essa novela, que já poderia ter tido o primeiro capítulo lá em 2018. Eles chegaram a se encarar, teve luta marcada e tudo mais, só caiu o atleta da América Top Team, acabou se lesionando, e a luta esfriou. De qualquer maneira, quero saber o que vocês acham sobre esse possível duelo, Dustin Poirier vs Nate Dias, agora, já no primeiro trimestre de 2022. Concordam com a escolha? É a melhor no atual momento? E quem seria o favorito? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E lembrando, hein, por favor, caso ainda não esteja inscrito no canal de Superlutas, se inscreva, ativa o sino, deixa o like, é muito importante pra você manter, se manter atualizado com tudo que a gente vai postando. O like ajuda demais a distribuir os vídeos aqui no YouTube, e fiquem ligados, porque vocês pediram, eu fui atrás e já gravei. Michel Pereira, Davidson Figueiredo, Rodolfo Vieira, Wellington Turma, tem muitos nomes vindo por aí, nesse primeiro mês de janeiro que o UFC volta, então também estamos voltando com tudo, com muitas entrevistas exclusivas. Nos últimos dias teve o bate-papo direto da casa do Charles do Broncos, enfim, muita coisa bacana, as lives estão voltando, os podcasts, tem o clube de membros com muitos benefícios, é só vocês clicarem aqui embaixo pra se tornar um membro casca grossíssimo e participar, ajudar literalmente a construir também o canal de Superlutas, enfim, tem muita coisa bacana pra vocês, então eu conto com a audiência, conto com o feedback de sempre. Valeu!